Ao todo, três pacientes do Amazonas entraram no critério de elegibilidade do Ministério da Saúde para o tratamento com a Espirasa. Além do Hospital e Pronto-Socorro da Criança da Zona Oeste, o Hospital Dr. Fajardo também realiza o tratamento em uma criança com atrofia muscular espinhal que está internada na unidade. Essa medicação foi proposta pelo nosso protocolo, pelo Ministério da Saúde, nas crianças que preencheram os critérios de elegibilidade, incluindo nossas duas crianças aqui na Zona Oeste. E essa medicação, chamada Espirasa, ela é para isso, ela é como se fosse um material genético, é um óleo conucleotídeo, fazendo com que regenere essa parte motora. Ainda de acordo com o especialista, na fase inicial, quatro doses do medicamento foram administradas em cada paciente. E os resultados são monitorados pela equipe multiprofissional da unidade, que deve apresentar um relatório sobre a evolução das crianças após os seis meses da aplicação do medicamento. A evolução é satisfatoriamente impressionante. As crianças que não tinham, eram todas flácidas, flacidez que a gente chama de generalizado, em todos os membros, agora apertam a mão, seguram a nossa mão, a gente faz agora a fisioterapia motora e eles participam.